Amigo Fiel Antes de o conhecer, tinha muitos amigos, todos infiéis Quando enfrentava perigos, só os encontrava inimigos cruéis Suas palavras vazias enchiam-me o peito de tristeza e dor Mas finalmente acertei e um amigo encontrei a Jesus Deus de amor Mas finalmente acertei e um amigo encontrei a Jesus Deus de amor Amigo Fiel é Jesus, porque está sempre a me socorrer Os seus conselhos são doces, qual mel, simel Amigo Fiel é Jesus Ao ver-me tal velha perdida, à beira do abismo, Jesus se curvou Chagado e com as mãos marcadas, pés ensanguentados Que homem de dor lutou contra a morte e o inferno Venceu a serpente e tão cheio de amor Tirou-me do abismo, envolveu-me em seus braços Ebrou, rendiu, 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 rendiu O nome do abismo envolveu-me em seus braços.